Fala gente, estamos de volta aqui com o canal Scorpios Game, estamos aqui na próxima missão, vocês verem aí, eu já criei meu novo visual. Eu já estou me preocupando com o nível 60 gente, pode voltar. Passa direto por aqui? Não, 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 não. Tá. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O fondo é que é aquilo que não funciona É! É absurdo! Climbing the items Então, inventar, beleza Vamos editar Deixa eu ver aqui, Decorations, furniture... Não, não é isso que eu quero não 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 Não, não é isso que eu quero não Acho que eu vou colocar, cara Parei O que é isso aqui? 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 É, agora que peguei... Não, aqui é o seguinte Aparece Appearance, Modification Isso Item Modification, Station Isso Galactic Galactic Capoeira 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 Nossa, cara, da base doendo do caminho Deixa eu ver aqui Gente, isso aqui é um milhão. Caramba. Deixa eu ver aqui. Vamos botar um... Caramba, vai aqui. Agora pode sair. Vamos botar aqui do lado. Vamos botar aqui. 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 Certo? Até a próxima. Mais um vídeo. Valeu.